Pompas com motor Tiger Shark 2.0, está aí ao centro da tela o Bypass, colocado duas abraçadeiras em cada lado da mangueira para ter uma redundância. O nosso flange identificado com as mangueiras hidráulicas e nesse momento nós estamos fazendo a troca aqui com o óleo da transmissão, fazendo a derivação já lá no próprio conector da válvula termostática do rodeador. Fica a dica então para fazer um serviço aí. E aí, resolve o problema ou não resolve? É porque resolve o problema, né?